Amém. Versículo 11. Qual a palavra do Senhor? Fala bem assim. Jesus continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai. Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desesfreada. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, ó Espírito Santo, vai tocando aos corações. Aquela pessoa que está com o coração endurecido, eu peço o trabalhar do Espírito Santo através da palavra. Que o Espírito Santo venha quebrar cada coração para que a palavra venha estar entrando e fazer morada e transformar a vida daquele que está necessitando de uma palavra do Senhor. Que o Senhor venha abençoar a vida em nome de Jesus. Aqui a palavra do Senhor nos conta sobre a história do filho pródigo. A história do filho perdido. E que a palavra fala que o pai, ele tinha dois filhos. E o seu filho mais moço, ele agora vai chegar no pai e vai falar para o pai, pai, dai-me a parte dos meus bens. Mas, essa palavra me chama a atenção porque os filhos estão na casa do pai, os filhos estão ali ouvindo o conselho do pai. O pai está ensinando para os filhos o caminho, o pai está ensinando para os filhos ali a verdade. Mas, um dos seus filhos, agora ele vai sair do caminho. O pai, ele nos ensina o caminho que se deve andar. Mas, agora, um dos seus filhos, que está na casa do pai, ele vai sair do caminho. Ele vai sair da direção. E vai pegar outro caminho. Na casa do pai, o pai, ele tem tudo para dar para os filhos. Os filhos estão no lugar certo. Mas, muitas das vezes, na casa do pai, sempre tem um filho que está com a motivação errada. Na casa do pai, há alimento para todos os seus filhos. Mas, nem... Nenhum vai... Receber. Nenhum vai querer ouvir aquilo que o pai tem. Para oferecer. Porque o pai, ele só quer o bem para os seus filhos. E aqui, na palavra, o pai, ele está representado a Deus. E a casa do pai está representada a igreja, a casa do Senhor. Porque muitos dos filhos do Senhor, hoje, estão saindo da casa do pai. Estão saindo da direção do controle do pai, para ir para o mundo. Mas, o que é que o pai, ele vai fazer? O pai, ele não obriga o filho a ficar na casa, não. Sabe o que é que o pai, ele vai fazer? Filho, já que você quer essa decisão, Então, eu vou repartir os bens. Eu vou dar a tua parte. Conforme a tua decisão. Essa palavra me chama a atenção porque o filho, Ele está na casa do pai. Mas, na casa do pai, ele toma a decisão errada. Na casa do pai, ele vai agora procurar o caminho errado. Na casa do pai. Porque, muitos filhos estão na casa do pai, Mas, não querem ouvir o conselho do pai. Não querem ouvir o conselho de Deus. Não querem ouvir a palavra. Não querem ouvir aquilo que está sendo ministrado. Porque, os ouvidos estão tampados. Muitos estão na igreja com os ouvidos tampados. Muitos estão na igreja, não querem ouvir a voz do pai. Está no lugar certo, mas com a motivação errada. Escuta aqui, meu amado. Toma cuidado com a tua decisão. Toma cuidado com aquilo que você está fazendo. Porque, aquilo que, a decisão que você tomar, Ela pode te levar, A lugares distantes. A lugares longe da presença do pai. A decisão que você tomar, Ela pode te tirar, Da casa do pai. Por causa de uma decisão sua. Por causa de uma decisão errada. Você pode perder, A sua vitória. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor nos fala, Além Apocalipse 3,11. Conserva aquilo que tu tem, Para que ninguém tome a tua coroa. E o que eu presto atenção nesse filho, Que ele agora, Ele não vai conservar, Aquilo que o pai te deu. O pai, ele vai repartir, A herança com ele. Ele, O menino agora vai antecipar, A herança, Porque agora, Não era o tempo dele receber a herança. Não era a hora dele receber a herança. Não era a hora dele receber aquilo que, O pai tinha para ele. Mas ele como um menino teimoso, Ele vai desobedecer o pai. Pai, dá a minha parte, Dá a minha herança. Eu quero ir embora. Eu quero conhecer o mundo. Eu quero ir para o mundo. Porque o mundo tem muita coisa. Eu quero conhecer as coisas do mundo. Eu quero, Senhor, Eu quero satisfazer as minhas vontades. Mas o pai, Ele não obriga o filho, A ficar na casa. Sabe o que o pai faz? Ele vai e reparte. Já que tu quer, meu filho, Então vai. Mas sabendo o que vai acontecer. Porque o pai, Ele sabe, Como é que é o mundo. O pai, Ele sabe o que no mundo tem. Mas o pai, Ele deixa. Ei, Deus, Ele não está te obrigando nada. Mas Ele te aconselha. Ele te, Todo dia, Ele está falando para você, E toma cuidado. Vigia. Vigia. Ora. Não sai do caminho. Escuta os meus conselhos. Escuta aquilo que eu estou falando para você, filho. Porque eu te amo. Mas o que que os filhos, Hoje estão fazendo? O pai, Ele dá um conselho, E os filhos não obedecem o conselho do pai. E vai para o mundo. E vai satisfazer, As vontades da carne no mundo. Mas a palavra conta que, Esse filho mais moço, Ele agora, Ele vai ajuntar tudo, O que ele tinha, Na casa, E vai para o mundo. Tudo que ele, Ajuntou, Tudo aquilo que o pai, Ele deu, Ele agora, Ele vai pegar tudo, Porque o seu pai, O seu pai é rico, O seu pai, Ele, Tem muitas riquezas, E o menino agora, Vai pegar tudo que o pai te deu, E vai para o mundo. E lá no mundo, Ele vai começar, A cada dia, A cada momento, Ele agora, Ele vai agora, Satisfazer, As vontades da sua carne. E lá no mundo, Ele agora vai satisfazer, As vontades, Do teu coração, As vontades da tua mente, E de dia, A dia, Ele desperdiçou, Tudo, No mundo, Desperdiçou, Tudo, Que o pai, Te deu, Sabe o que eu vejo, Nessa palavra, Porque muitos, Estão desperdiçando, No mundo, Aquilo que o pai, Ele está te dando, Está te dando, Aquilo que o pai te deu, É para você usar na casa, Mas, Aquilo que, O pai, Ele te deu, Você está desperdiçando, E quando, Quando você desperdiça, Aquilo que o pai te deu, Você agora, Vai pagar, Vai pagar um preço, Pela tua decisão, Muitas pessoas, Hoje estão na miséria, Sabe por quê? Por causa, Que tem desperdiçado, Aquilo que o pai deu, Foi o que aconteceu, Com esse jovem, Com esse moço, A palavra de Deus, Fala que ele, Vai desperdiçar, Tudo, O que o pai, Deu para ele, No mundo, Ei, Aquilo que o pai, Te deu, Não é para você, Desperdiçar não, Mas, Aquilo que o pai, Te deu, É para você, Poder, Usar, Na casa, Usa o teu talento, Na casa, Usa o teu dom, Na casa, Usa aquilo, Que Deus, Que Deus te deu, Na casa, Mas, Não desperdiça, Aquilo que Deus, Te deu, No mundo, Porque, Se tu desperdiçar, Aquilo que Deus, Te deu, No mundo, Tu vai pagar, Um preço, Aquele jovem, Ele vai pagar, Um preço, Porque, Ele agora, Vai desperdiçar, Toda, A sua herança, No mundo, E a palavra, Conta, Que ele foi, Para uma terra, Distante, Ele foi, Para um lugar, Longe do pai, Ele foi, Para um lugar, Longe da sua casa, Porque eu vejo aqui, Que na casa do pai, Ele tinha palavra, Na casa do pai, Ele era bem cuidado, Na casa do pai, Ele tinha, Alimento, Mas, Ele vai para uma terra, Distante, Quando você, Dá brecha, Você começa a ir, Para, Um lugar distante, Você começa, A se afastar, Do senhor, Você começa, A ficar longe, Do senhor, Você começa, A sair, Do caminho, Do senhor, Você vai, Para uma terra, Distante, E lá, Nessa terra, Distante, Você vai, Desperdiçar, Aquilo que o senhor, Te deu, Porque você, Não deu ouvido, Ei meu irmão, Hoje não é tempo, De você, Olhar para trás, Hoje não é tempo, De você, Desistir, Hoje não é tempo, De você, Ficar, Murmurando não, Mas é tempo, De você, Ficar na casa, É tempo, De você, Continuar, Sendo alimentado, Na casa do senhor, É tempo, De você, Continuar buscando, É tempo, De você, Continuar, Dando o seu melhor, Porque os dias, Estão, Maus, A vinda do senhor, Está próxima, Ei, Fica na casa, Fica na casa, Fica na casa, Porque na casa, Tu tem alimento, Mas muitos, Estão saindo, Da casa, Muitos, Estão indo, Para o mundo, E lá no mundo, O mundo, Vai, Te destruir, Você vai perder, Tudo o que você tem, No mundo, E você, Não vai ter mais força, De acertar o caminho, O caminho, O caminho, Do senhor, Porque lá no mundo, O inimigo, Ele te cega, Ele coloca escamas, Para que você, Não venha, Voltar, Para o caminho, Do senhor, Mas a palavra, Conta que aquele homem, Ele perde tudo, Nessa terra, Vem uma grande miséria, Nessa terra, Vem uma grande fome, Nessa terra, E esse homem, Esse jovem, Perde tudo, E ele sente fome, E ele não tem mais dinheiro, Ele não tem mais amigos, Aquela amizade, Que estava do lado dele, Hoje não tem mais, Aquelas pessoas, Que outrora, Estavam chamando ele, Para sair, Hoje ele não tem mais, Porque a amizade, Ela só aparece, Ela só está do teu lado, Quando você tem algo, Para oferecer, Mas quando você, Não tem mais nada, Para oferecer, Elas vão embora, Mas na casa do pai, Mas na casa do pai, Você tem tudo, Então fica na casa do pai, Mas você que saiu da casa do pai, O senhor hoje, Ele tem uma palavra para você, Você que saiu da casa do pai, O senhor hoje, Ele te mostra o caminho, O senhor hoje, Ele ilumina o caminho, Para você voltar, Você que saiu da casa do pai, Ele está falando hoje, Para você, Volta, Porque o caminho ainda existe, A porta ainda não se fechou, A oportunidade ainda está aberta, Para você voltar, E aquele jovem, Ele vai agora, Procurar um emprego, Naquela terra, Mas ele agora, Ele vai agora, Arrumar um emprego, Sabe de que? Ele vai cuidar de porcos, Única coisa que ele arrumou agora, Único emprego que ele arrumou agora, Um jovem que tinha tudo, Agora vai viver, No fundo do poço, É isso que o inimigo quer, O inimigo ele quer te ver, No fundo do poço, Ele quer te ver, No lama sal do pecado, Foi onde aquele moço, Aquele jovem foi parar, Ele foi parar na lama, Ele agora vai cuidar de porcos, E aonde é que os porcos ficam? Na lama? Ele vai sentir fome, Vai querer comer o alimento dos próprios porcos, Olha só, Na casa do pai, Ele era bem cuidado, Na casa do pai, Ele tinha tudo, Tinha boa comida, Mas pela tua decisão, Ele vai parar na lama, Por causa de uma decisão errada, Sabe o que Deus está falando hoje para você? Toma cuidado com a tua decisão, Porque a decisão errada que tu tomar, Tu pode parar, No fundo do poço, Então toma cuidado com as tuas escolhas, Porque hoje você está no lugar certo, Está na casa do pai, Mas qual é a tua decisão? Qual é a tua motivação? O que você quer realmente? Você quer ficar na casa, Ou você quer ficar no mundo? Tira a dúvida, Porque a dúvida, Ela não vem de Deus, Mas, Procura, O caminho certo, E deixa a dúvida para lá, Porque na casa do pai, Devemos tomar a decisão certa, E não, Tomar a decisão errada, Dois pensamentos, Na casa do pai, É só um caminho, Não existe dois caminhos, É só uma direção, Que te leva, Para a vida eterna, É só um caminho, Que te leva, Para os braços do Senhor Jesus, Que está te esperando, De braços abertos, Para te entregar, A tua coroa, Então conserva, Aquilo que o Senhor te deu, Conserva a tua coroa, Preserva aquilo que o Senhor te deu, Não joga fora, No mundo, Aquilo que o Senhor te deu, Então, Aquele moço, Ele vai lembrar, De como era na casa do pai, Poxa, Na casa do meu pai, Eu tinha tudo, Até os empregados, Do meu pai, Tem o melhor, E eu aqui, Estou na pior, Até os empregados, Do meu pai, Tem o melhor, Alimento, E eu aqui, Estou na pior, Mas sabe o que, Aquele jovem, Ele fez, A palavra de Deus, Nos conta, Que, Caindo, Em si, Ele caiu, Em si, Ele caiu, Em si, Ele se arrependeu, Ele ficou, Muito tempo, Longe, Da casa do pai, Mas ele sentiu, Falta da casa do pai, Muitas pessoas, Têm sentido, Falta, Da casa do pai, Mas não tem, Conseguido voltar, O que eu vejo, Aqui nessa palavra, Porque, Ele se arrepende, Mas ele consegue, Voltar, Ele ainda lembra, Do caminho, Da casa do pai, Ele não se esqueceu, Do caminho, Ei, O caminho ainda existe, O caminho ainda, É o mesmo, A porta, Ainda é aquela, Que você entrou, Ela ainda está te esperando, Está te esperando, A mesma porta, Ela ainda está aberta, E o Senhor hoje, Está falando hoje, Para você, Se arrependa, Enquanto há tempo, A porta, Ainda está aberta, Se arrependa, Se levanta, Se ergue, Te coloca de pé, Porque eu tenho, Coisa grande, Para você, A porta, Ela está aberta, O caminho, Ainda existe, Ele é estreito, Mas ainda existe o caminho, Ele está te esperando, Então se arrependa, E volta, A palavra de Deus, Nos conta, Que aquele jovem, Ele vai se arrepender, E ele agora, Ele vai se levantar, Sabe porquê, Que ele vai se levantar, Porque ele estava caído, E o Senhor, Deu força para ele, Porque ele se arrependeu, E o Senhor, Deu força para ele, Estar de pé, Ele se arrependeu, Dos seus erros, Ele se arrependeu, Das suas atitudes, E ele agora, Vai arrumar, As suas coisas, E vai voltar, Para a casa, Do pai, E a palavra, Fala bem assim, E vinha ele, Ainda longe, Quando seu pai, O avistou, E compadecido dele, Correndo, O abraçou, E beijou, Meu Deus, Mesmo você, Estando distante, Da casa do pai, O pai ainda, Pensa na chegada do filho, O pai ainda, Está de braços abertos, Esperando o filho, O pai ainda, Está com a mesma roupa, Com a mesma sandália lá, Com o mesmo anel guardado, Esperando lá, O cantinho dele, A cadeira que ele sentava, O lugar dele, Está preparado, O teu lugar, Está preparado, Para a tua chegada, Está lá, Te esperando, O teu lugar, Está na mesa, Está te esperando, Oh glória a Deus, Aleluias, E o pai, Vê o filho, De longe, O filho, Vindo todo sujo, Mas o pai, Reconhece o filho, E sabe o que, Que o pai faz, O pai agora, Vai abraçar o seu filho, E vai beijar o seu filho, E vai dizer, Filho, Eu te amo, Deus, Ele te ama, Jesus, Ele te ama, Ele não se esqueceu de você, Ele está esperando, Uma decisão sua, Ele está esperando, Uma atitude tua, Ele está esperando, Que você se levante, E volte, Para casa, Porque ele está te esperando, De braços abertos, E o lugar, Está lá, Reservado, Para você, A cadeira está lá, Reservada, Para você, Volta para casa, Aleluias, Ele te espera, E vai tirar, E vai tirar a roupa suja, E vai te dar, Vértices novas, E vai colocar, Uma coroa, Na tua cabeça, Então, É isso que o Senhor quer, Você que saiu, Volta, Você que está na casa, Persevera, Conserva aquilo que o Senhor te deu, Conserva a tua coroa, Aleluias, Não é tempo de olhar para trás, Mas é tempo de perseverar, Então, Fica na casa, Essa é a palavra que o Senhor tem para você, Fica na casa, E você que saiu, Volta para casa, Amém, Eu agradeço a minha oportunidade, Amém, Amém, Amém,